A usina de asfalto da Prefeitura de Terezina é a base de programa de pavimentação de ruas e avenidas. A produção foi ampliada graças aos investimentos em tecnologia na fabricação de asfalto. Esta é a nova máquina de fazer asfalto em Terezina, moderna e com elevado desempenho. Uma usina sem chaminé, sem poluição do meio ambiente. Foi instalada pela Prefeitura há pouco mais de um ano, para ser a base de um programa de pavimentação de ruas e avenidas. Investimento de 1 milhão e 300 mil reais. São mil toneladas de asfalto por dia. Uma usina que tem uma produção boa em relação ao mercado. É uma usina atualizada, então a gente consegue tirar um produto de melhor qualidade, com maior controle tecnológico. E ela representa obras mais rápidas, mais eficientes e de melhor qualidade. Nós fizemos algumas alterações, tanto na mistura, para dar mais qualidade, como no processo de queima. Hoje a gente tem uma usina praticamente sustentável, do ponto de vista ambiental. Porque nós mudamos a queima de combustível diesel, que é o combustível mais pesado, para um combustível leve, um gás. Que está dando uma economia de quase 800 mil reais por ano para a Prefeitura. Então assim, a usina trouxe rapidez, qualidade e eficiência. Em relação aos componentes do asfalto, há uma movimentação intensa aqui de areia, brita, como isso ocorre diariamente? Bom, diariamente a gente recebe 4, 5 carretas de 40 metros cúbicos de brita, pó de brita, areia. Então assim, é toda uma logística. Todo dia, se não entrar, não tem como produzir no outro dia, né? Nossos estoques aqui são na casa e tudo é de mil. Se eu não tiver mil metros cúbicos, que é a produção de uma semana, eu já fico com risco de faltar, né? Então assim, é uma logística bem... Todo dia, hoje, para você ter ideia, Rivaldo, todo dia nós estamos produzindo uma média de 40 carradas. Já chegamos a produzir agora, no mês de setembro, um dia, 50, 51. Para você ter ideia, 40 carradas de asfalto hoje são 400 metros cúbicos, 800 toneladas. É investimento na ordem de quase 250, 300 mil reais todos os dias nas ruas da cidade. Em relação à qualidade, qual o diferencial desta usina em relação ao modelo antigo, que era chamado de convencional? Bom, a primeira, ela é um processo diferente de produção, né? Ela é um processo mais moderno, são células de carga que pesam o material, dosam, não são... Não é a dosagem volumétrica, ela é uma pesagem grave média, então ela... Para cada material, a gente bota no computador o peso exato. Então, essa massa, ela é uma mistura mais coesa, uma mistura mais uniforme. A gente está tendo resultados melhores de laboratório. Sem falar na segurança, a gente está produzindo um produto que está sendo pesado, tanto na fabricação, no processo de compra, como na fabricação. A certeza é que naquela mistura, está exatamente os percentuais que a gente projetou no projeto de engenharia. O movimento de caminhões e máquinas é intenso na usina de asfalto da Prefeitura. De um lado, chegada de brita e areia, componentes indispensáveis na fabricação de asfalto. Do outro, a poçante máquina, que transforma os ingredientes na matéria-prima pronta para os trabalhos em ruas e avenidas. São 200 trabalhadores e cerca de 30 máquinas. A principal é operada com modernos recursos tecnológicos, que repercutem na qualidade do asfalto. Por dia, são 10 mil metros quadrados de novos pavimentos. Só no gás, a gente já chegou a uma economia de quase 800 mil reais. Essa usina foi uma usina de uma ordem de investimento de 1,3 milhões. Então, estou falando que em um ano, a gente praticamente já pagou 70% do investimento. Recentemente, nós fizemos uma adequação na mistura. Essa mistura também vai trazer uma economia de produtos da ordem de 700 também a 800 mil reais de produto. Então, a gente vai ter uma economia anual de 1,5 milhão só por conta da usina nova. Em relação ao cimento, a liga que garante a fabricação do asfalto? Esse material vem de Fortaleza. Todos os dias sai da refinaria uma, duas carradas por dia para a Prefeitura. É produzido na refinaria de Fortaleza. Então, todo dia a gente tem uma carrada, duas carradas de capa e todo dia entram na usina. Todo dia uma carrada. Uma carrada custa quase 150 mil reais, 140, 130 mil reais. Todos os dias. A meta da Prefeitura é invertir cerca de 20 milhões de reais até janeiro de 2020. Na produção de asfalto, para melhorias na pavimentação de ruas e avenidas da cidade. A gente já tem um novo programa acontecendo na cidade. Estamos revitalizando o centro, asfaltamos agora recentemente. Estamos terminando o Planalto de Ninga, fazendo ali o Parque Tararé. O de seu foi 70% asfaltado e esse programa vai continuar. Nós vamos fazer um investimento agora de 20 milhões e vamos levar a outros bairros. Morada Nova, Lagoas do Norte. Aqui na região sul, a gente pode citar o Saci, o Promorá, Bela Vista. Na região leste, vamos asfaltar o Parque Mão Santa, Planalto Uruguai. Na região sudeste, vamos concluir o de seu 1 e o de seu 2. Então, assim, é um amplo conjunto de obras que a gente vai praticamente mudar a realidade local desses bairros. Mão Santa. Mão Santa. Mão Santa. Obrigado.